Música Mano, olha isso Eu preciso de mais duas vitórias Aqui nessa porra Pra poder completar a minha quest Minha quest hoje inventou de ser na arena Na arena não Na taverna, vença 5 taverna Porra Eu dei sorte nas duas, mas vocês estão vendo minha mão aí Eita Deixa eu aumentar o volume aqui Ok Vamos jogar isso aqui É, não vai adiantar muita merda isso aqui Vamos deixar pra próxima Vamos deixar pra próxima Música Qual o valor disso aqui mesmo, normal É 3, né Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir É 3 Vamos ver se vai alguma coisa aqui Ae É É só assim, né Porque Eu vou surgindo minha sorte A primeira Primeira Que ele deu Foi a porra de um esquilo Eu fui fazer isso contra o inimigo Foi um dinossauro Fiquei muito puto Uau Aí eu gostei Isso pode me ajudar a virar o jogo no final Lá no final mesmo Bem no final Vamos jogar Vamos jogar isso aqui Vamos ver uma invenção fabulosa Só não seja aquela porra de recuperar a vida Que é isso Interessante Interessante Isso aí pode me ajudar também Caralho Meu É sério isso GG, né Pra ele Porra, velho Aí eu vou queimar, né Meu amigo Ah, foda-se Mas na cara mesmo Foda-se Tinha que torcer pra ele pegar uma merda Pra ele puxar a invenção ali Queimar a mão Nooo Ele veio com a mesma marca Nossa, velho Nossa, velho É, perdi Vamos jogar o branco Vamos jogar o branco Não é só pro jogar mesmo Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir Mas é assim, torcer, rezar, né Rezar pra não vir uma Silvana Até eu poder puxar o asa da morte Caralho Eu deveria ter jogado uma outra carta, né Burrei, burrei mesmo É, eu não vou sobreviver não Eu fiz besteira Eu deveria ter Caralho Eu fiz besteira Eu deveria ter colocado o outro Antes de usar a carta Dava pra ter colocado Perdi Eu não ganho outra carta agora Se eu não me engano Outra magia Parece que é um turno sim Turno não, ela Nossa É Não? Me fodei Ah, meu deus do céu Vocês estão vendo, não é? Foda-se Vamos outra Vamos outra, vamos outra Cadê? Ok, uma Jaina Nossa Não, você não, mulher, pelo amor de Deus Esse pode ser interessante aqui nessa arena, né? Vamos ver Ah, aí sim, aí Aí, aí, aí Gostei, eu gostei Ok Ok Ok, eu preciso de mais alguns turnos para poder puxar o Dr. Kabum É melhor não esperar, né? Eu vou esperar, eu vou esperar Grava, né? Grava, né? É o que? Ligou para mim Ligou para mim, não ganhou não Aqui não Não Qual o que? Tinha não Pronto Estou pensando Fazer assim para chamar ele bem baratinho Não é mesmo? Não é mesmo? Não vou para o outro porque não vai caber as bombas, né? Vamos lá Uau Uau O que? Uau Hum Vans Cabe outro cabão aqui, não é isso? Cabe, vamos lá Isso, muito bem Muito bem Ganhei, né? Acho que eu ganhei WTF? Eu quando vejo essas lendárias assim, eu olho Porra, o que isso ai faz? Que eu não conheço O que é isso? O que? Com mecanismos sem fatores acionados Revoca 3 Revoca 5 Murlocs Interessante isso aqui, né? Um chame de Murlocs ai Bem jogado Bem jogado A Murlocs Vamos ver quem vai a bomba Vamos ver quem vai a bomba Eeeeeee Daí sorte Nossa Só fio por um lado e azar por outro, né? Agora eu sei que eu só tenho uma coroinha com ele Porque eu venci essa Vamos ver, vamos ver, vamos ver Minha última tentativa de pegar alguma coisa aqui no grande torneio, né? Porque se não vier É A não ser que eu continue comprando Só com o dinheiro da Das quests como eu estava fazendo, né? Vou gastar dinheiro na do grande torneio, não gasto Vamos lá Uma lendariazinha do grande torneio, por favor Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma É Realmente Tá de rosca Nossa, que merda Ok Bem pessoal, é isso Eu vou ficando por aqui Se você curtiu e não tá inscrito no canal Se inscreve Deixa o teu joinha pra ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo Deixa o teu comentário Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Um abraço Um beijo E até a próxima Fui! Fui!